Por que o Aerolim não trata asma? Meu nome é Jorge Amado, sou médico pneumologista e aqui nesse canal eu respondo perguntas sobre as doenças do aparelho respiratório. Para quem não sabe, eu faço atendimento online em pneumologia para todas as regiões do país. Vou deixar o contato da minha secretária para maiores informações. Asma, como eu sempre falo no Instagram, aqui no YouTube, é uma doença inflamatória crônica da árvore brônquica. O paciente asmático, quando não está devidamente controlado, ele vive com o brônquio inflamado e essa inflamação brônquica leva a sintomas respiratórios diários ou recorrentes. Falta de ar, tosse, aperto no peito, não consegue efetuar, executar uma atividade física adequadamente porque fica desconfortável. E se é uma doença inflamatória, qual é o tratamento chave? Qual é o tratamento ouro dessa doença? Usar anti-inflamatório para combater essa inflamação brônquica. E qual é o principal anti-inflamatório que nós utilizamos para controlar essa doença? Corticoide inalatório. Então, se perguntarem para você qual é o principal medicamento para o controle adequado da asma, para o tratamento efetivo da asma, corticoide inalatório. São os medicamentos inalatórios que contêm corticoide. Por isso que o aerolim não trata asma. A aerolim não é corticoide. O aerolim, que é o nome comercial mais conhecido do salbutamol, ele é um broncodilatador de ação rápida e curta. Você aplica o broncodilatador ali, em dois, três minutos ele já está dilatando o brônquio e dura mais ou menos ali umas quatro, no máximo, seis horas de broncodilatação. Depois ele fecha. Então, o paciente que usa o aerolim para tratar a asma, só o aerolim, ele não está tratando adequadamente. Ele só está, o que eu chamo, está enxugando gelo. Ele está só dilatando temporariamente o bronco, mas não está controlando a infecção. É um paciente que corre mais risco de ter um evento grave e fatal de broncoespasmo. Então, o aerolim não deve ser utilizado isoladamente para tratar a asma. Eu pego muito esse erro aqui no consultório, pacientes que vêm em uso só do aerolim. Ah, doutor, eu uso o aerolim quase toda semana, há anos. Então, não se deve fazer isso, porque você não está tratando. O aerolim é para ser usado muito pontualmente, associado a um corticoide inalatório, numa eventual crise. O que se deve utilizar no dia a dia é o corticoide inalatório, associado ou não a um broncodilatador de longa duração. Não o aerolim. Um outro erro, aproveitando o tema, é se utilizar corticoide oral como tratamento chave para tratar a asma. Eu pego muito no consultório aqui também pacientes que usam diprospan uma vez por mês para controlar a asma. Completamente errado. Ele está se enchendo de corticoide, acaba controlando a asma, sim, porque acaba sendo corticoide. Só que com uma série de efeitos colaterais, diabetes, aumento de pressão alta, problemas oculares, ganho de peso, uma série de problemas. Então, essa semana mesmo, eu peguei aqui no consultório o paciente que o tratamento dele para a asma era aerolim todo dia, umas três, quatro vezes por dia, e diprospan uma vez por mês. Totalmente errado. Então, esse paciente, a gente rearrumou. Eu fiz um desbamezinho do corticoide, já que ele usa corticoide de depósito de longa data, há muito tempo, então eu fiz um desbamezinho para a gente retirar o corticoide sistêmico dele, introduzir o corticoide inalatório, e tiramos o aerolim. Ele vai utilizar apenas quando tiver uma necessidade extra por alguma crise eventual que venha a apresentar. Então, a aerolim não trata a asma. Corticoide oral ou injetável não trata a asma. Está certo? O tratamento chave, tratamento ouro, fundamental são os medicamentos inalatórios que contêm corticoide, associados ou não ao broncodilatador de longa duração. Então, lembrando que eu estou lá no Instagram, participando ativamente, lançando em média a cada dois dias um vídeo bem interessante sobre doença do aparelho respiratório. Eu tento participar ativamente no direct, respondendo as dúvidas dos pacientes, dos seguidores, e principalmente, a cada 15 dias, a gente faz uma live, tira dúvidas. Uma live, geralmente, ou eu sozinho, ou eu chamo algum colega, principalmente o meu grande colega aí, doutor Daniel Dávila, grande autorrino, que a gente faz uma parceria. e é uma live bem interessante, porque amplia a margem de respostas, tanto de vias aéreos superiores, quanto de vias aéreas inferiores.